Música Bom dia, eu sou o Marcio Rosa, eu sou o Fladeus Fladeus Fideiro Uma das coisas que eu tenho, eu vou falar que dá 9 dias da arte das coisas que eu tenho Eu vou ser uma palestra um pouco mais prática, uma seta conceitual, uma série de questões Tipo, um pouco do workflow pra chegar até uma visualização final Algumas técnicas utilizadas, até ferramentas, o modo que a gente otimizou o jogo E, primeiramente, eu vou falar um pouquinho do jogo em si, até pra vocês saberem do que se trata Uma das coisas que eu tenho é um jogo de navinha, um show up Mas com uma estética de filmes de ficção científica dos anos 50 Ele é muito branco, muita gente, muita efeitos especiais da época Película antiga, esse tipo de coisa Então, como eu não sei se alguém conhece o jogo, que é um jogo que ainda está em desenvolvimento E não foi lançado, eu vou passar um teaser trader que tem absolutamente problemas Então, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Major, aqui é o Camélia. Temos confirmação de naves extraterrestres próximas. Estão indo de um outro a vocês. Fiquem atentos. Podemos ter problemas mais cedo do que o esperado. Afirmativo, Marechal. Já temos confirmação visual. Mantenha o corso. Vamos resolver isso aqui e nos encontramos depois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL com essa estética do cinema, com essas prós e pontas. Mas muito disso foi utilizado até para, principalmente dos prós, obviamente, para decidir fazer esse tipo de jogo com essa estética. A gente está falando de um... Todos aqui são índices, então a gente sabe que a gente tem que lidar com limitações de tempo e recursos. Então, com um jogo desse tipo, eu tinha, por exemplo, eu trabalhado com elementos pequenos na tela, com todos os próprios inimigos na parte pequenos na tela. Então, é uma questão de um inimigo que só vai de longe, não precisa ser detalhado, consegue fazer um pouco mais rápido. Ela tem uma câmera fixa, então tem um... Que não é o controle do jogo, não tem mais controle da câmera, mas ele nunca vai se aproximar de determinadas elementos, não sei exatamente como que ele vai ser renderizado. Não tem figuras humanas, não tem emoções de espirito. Algumas exceções, né? Algum canhão de uma nave que faz aquele bicho, é um movimento assim, ou uma nave que tem um braço mecânico, mas, de modo geral, não tem que se preocupar com um velho problema do vale da estranheza, ou não quer lidar. Tem alguns contras, que a visibilidade, a gente está falando com um monte de efeitos especiais para chegar nessa estética. A gente está falando de um jogo preto e branco, então é difícil que os jogadores enxergarem as coisas, para discutir nos próximos slides algumas soluções para eles. A prioridade é estética, que na verdade são um ponto positivo e um ponto negativo. Porque o ponto negativo, a gente tem que ser fiel à estética dos anos 50, a gente não tem muita liberdade. Por outro lado, existe uma diferença, uma linha tenue, entre ser tosco de proposta e ser tosco sem querer. Porque, no nosso caso, não precisa ser tosco de proposta. A gente não precisa... Porém, isso é... Também é positivo, porque a gente nem pode fazer, por exemplo, esse comandor muito detalhado, e ficar dias nele. Porque a gente estaria fugindo das sete coisas no seu banco, o que era uma calota dentro de carro, ou um prato pintado. E a gente tem várias entrevistas no teaser, com que a gente ainda tem uma situação. A gente tem FMV, a gente tem live action, a gente tem cutscenes em live action, entre as fases. E a gente precisa manter a unidade, a gente não pode ficar com uma cara em live action, ou outra cara no jogo. Então a gente resolve isso com algumas técnicas que a gente deu... Então eu vou comentar com os próximos slides. Tudo começa com dar uma olhada no filmes daquela época, pra se chegar a uma lista de... de elementos que eu achei necessário pra chegar a essa estética. Que seria, obviamente, um filme branco, simular a película antiga, inclusive, defeitos, um trabalho muito mental, que era, como eu falei antes de colocar as de carro, pratos com a aprecia cromada, fogo, fumaça, um processo proporcional, simulando efeitos especiais miniaturas. E o uso de FMV, por questões até de fumo, animação tradicional, e oxigenar, a gente não conseguiria chegar a essa estética. Não ficaria com tanta cara nos anos 50. A gente usa o Unreal Engine, Blender, Substance Fighter, Work Machine, substituir, basicamente, são as principais ferramentas. O Blender é a única gratuita, mas nenhuma era um preço absurdo pra gravar as verduras diferentes. Os cenários, um dos que a gente teve, assim, uma arte que você topa com massa afinada, teve um desenhista também anúncio, que é a questão de que a gente precisava diferenciar muito uma fase da outra. Digo, só ter um imenso cuidado com isso, pra elas não ficarem todas com a mesa de cada, por sempre, pra ter branco, a gente não tem bolhas pra trabalhar. basicamente, todos os cenários, a gente usou o World Machine, a gente tem essa espécie de shader, pra gerar o mapa, que a gente tem uma exemplo ali, como a tela, tem uma fase de montanhas geladas. O World Machine, por isso, eu gera um mapa de altura, que usamos um displacement, da malha, do dreno, uma máscara, pra aplicar em alguns lugares, texturas de roxo, de neve, e um mapa de normal, porque, assim, essas texturas, elas são a resolução mais alta do que a gente tem na área que a gente desenvolveu. Os objetos, os props, no caso agora, eles são próprios inimigos, basicamente, já tem uma versão extremamente tosca de todo o que vai aparecer no jogo, que é aquele rascunido como aquela. Ela precisava de um inimigo, com uma voz da linda, que parecessem aqueles carrões, de grandes que tem em Minas. Então, o meu desenho é um cubo com alguns crenões, porque eles não precisavam, muito grande, porque eles. Na hora de fazer o meu inimigo, eu faço um rabisco um pouco mais detalhado, e eu ainda chego de rabisco, porque não é, propriamente, um desenho, que não dá pra ver direito o desenho. Não é um desenho tão bonito pra ficar, pra ser mostrado no PowerPoint, mas foi pra exemplificar. E eu, possivelmente, não consigo fazer jeito pra uma área atrás dele, como muita gente trabalha, por questões de lidar com a preguiça. Se eu fizer, direto na malha, eu vou acabar tendo preguiça de fazer alguns detalhes, como tentar pular, como fazer muito desenho, como liberdade de desenhar mal, e realmente ensinar uma coisa por cima da outra, na malha, eu me obrigo a ser fiel ao rascimento inicial. Então, eu trabalho com a poli, o high poli, e em uma versão, ainda, com os detalhes diretamente da malha, como é que se é uma malha que não é rascista de perto, que é uma versão, um áfrica que parece que é um show legal, e eu não tenho atenção final com o primeiro. Aqui tem mais um exemplo. Nesse caso, eu vou precisar de um inimigo pra fazer exatamente aquele movimento no bloco dela, e eu vou precisar de três crianças. esse eu não tive um desenho tosco inicial, eu consegui fazer um desenho tipo um xerica. Então, eu tive essa aquela foto xerica. Depois, eu fiz um desenho, low poli, high poli, e a versão final. E, basicamente, como eu vim com os detalhes e alguns detalhes de normal, basicamente algumas coisas são feitas num modelo high poli, e outras são feitas diretamente pondendo uma análise. e o que é feito um no outro é uma escolherinha. Se é mais fácil comprar uma área, eu faço a pintura. Se é mais fácil fazer um modelo high poli, eu faço lá. Então, alguns detalhes são feitos num lugar, mas você tá assim. Eu tô aqui só mostrando um pouco da pintura, dos detalhes, usando um shader pra... aquele shader vermelho, né, só pra ficar um pouco mais invisível, um pouco da sujeira que eu ponho lá nos cantos, e a forma como eu uso pra picar essa sujeira até na... até nos detalhes que eu pintei à mão. Basicamente, eu criei... eu faço vários layers e detalhes pintadas, eu criei um tipo layer no modo pass-through é parecidamente o Photoshop nesse sentido, é um layer que vai receber toda a informação de todos os layers de baixo, e cria um link para esse layer pra aplicar, pra usar esse shader e daí fica dessa maneira. Aí você já vê esse vermelhinho, a capa que é um shader do Java, essa própria substância pra entrar, ela disponibiliza, ele é aplicado nas detalhes que eu perdi no meio. Depois que eu fiz, eu coloco o cor correto, mais escuro, eu uso o melhor proveitores. Aqui eu achei uma parte muito curtente, que é um uso de instâncias meshes. No jogo, eu tenho situações como essa, que tem dezenas de novos inimigas iguais, no cima, sendo mobilizados ao nosso tempo. Às vezes até não dá pra ver muito bem porque tem caras que estão indo no fundo lá, então assim, mal aparecem por causa do foco. O instâncias é uma técnica, um wheel engine que disponibiliza isso, de que, diga você, tem 50 inimigos iguais na tela, ao invés de ter 50 draw calls, se a gente chamar, dá 50 vezes antes do enderezado, então faz, mistura uma vez só. É, uma enderezação em lote. Diz, vai enderezar esse inimigo aqui, várias vezes, em diferentes posições, em plantações. E isso muitas vezes é feito pra enderezar centenas ou milhares de coisas, dezenas, com uma das casas, mas a gente já tava trabalhando no limite das plataformas, nessa parada da suíte, por exemplo, em várias empresas policiais, ele por cima, esse monte de navio. trocar 50 draw calls é, é, é uma diferença brutal. então, aqui a gente tem um exemplo do que que seria uma fase com um órgão de bler, que teria dois aviões e, digamos, quatro inimigos na tela. Essas seriam, seriam, seis chamadas pra enderezar desse cara. E o mais que a gente faz? A gente tem, ao invés de usar essas malhas estáticas, a gente utiliza cada um desses objetos, tudo do México, é uma equipe que ela tem, e um outro cara, único, um cara único na tela que é o manager disso tudo. O que é a diferença? Esses caras, por exemplo, por Mesh, eles tem tudo como uma área tem a visão, a transformação, a computação, mas eles não são caracterizados, eles ficam visíveis. Porque quem vai fazer isso vai ser um manager, ele presta todo mundo, todos os managers que existem na cena e que não estão sendo caracterizados, e ele renderiza todo mundo ao mesmo tempo. Aqui está mais pra consulta no slide, mas eu não vou explicar realmente em detalhes, mas é basicamente essa a ideia do mundo. a questão da visibilidade, como o Bêcher lidar com todos esses efeitos, uma das coisas que a gente fez para isso é trabalhar com essa falsa impressão de que as coisas ao fundo são nas sombras. e isso foi importante que as pessoas não podiam estar no fundo com muitas disciplinadas passeando enquanto o Bêcher está com ele nesse plano onde está o jogador. É um efeito especial falso, realmente não está na sombra, é simplesmente um efeito no shader, e que a determinada distância da câmera ele é multiplicado até por base, quanto a rugosidade, a deslamada, a cor emissiva, é multiplicado por zero, ele fica completamente escuro. Chegou no internal distância, tem um período de transição onde até chegar a uma cor final dele, correta, e depois onde ele está completamente na luz. aqui a determinada é importante no primeiro rifle também ver melhor, como a cor emissiva aparece antes da cor base do metal todo, isso foi importante porque na verdade não é só a cor emissiva, todos os elementos do material aparecem um pouco antes da cor final, porque esse normal ele realmente está para perceber que ele está mudando de material, parece que ele começa plástico e ele então foi uma técnica utilizada para passar essa capacidade. o jogo também tem muitas áreas especiais do jogo, os jogamentos especiais do plano de obra das ferramentas das ferramentas das ferramentas e duas coisas importantíssimas para isso funcionar e de novo eu estava trabalhando no início das plataformas eram duas coisas usar a parte do cut-out dessa técnica de não organizar organizar planos da textura da fumaça da forma idealizar essa outra mais complexa para evitar que partes realmente totalmente transparentes acabassem pesando no shader final e outra coisa uma coisa sutil mas difícil para utilizar foi utilizar shader adjetivo ao invés de translução ou seja, a gente tem aquela textura das nuvens que é a imagem da direita que a cor da textura é simplesmente adicionada à cor da cena isso acaba sendo meio que mais leve e funciona ainda mais se a gente está falando de um vídeo muito grande e muitos não se devem ter nenhum se partilharam suas unidades milvas na textura com todos os filhos e... elas são basicamente vídeos que foram filmadas de bolas de fogo no caso desse exemplo não por no cream mas filmadas em lojas que vendem para cinema e tv todo tipo de coisa para extrair os sprays desse vídeo e usar como um mosquito do clipe para juntar duas vezes uma textura e o que tem a ser nessa que é impacta e a gente usa várias coisas acertar nelas essa é a outra questão é o governo da visibilidade que a gente chama dos partículas ficam por cima das naves do jogador dos amigos dos tiros então o que é feito todas essas naves essas coisas importantes não podem ser escondidas pelas defesas especiais elas são linearizadas no buffer adicional e aquele da direita para aqui isso é feito antes da linearização dos anúncios atrás das luzes que são diferentes especiais então quando essas luzes são linearizadas eles já tem acesso a aquele buffer e eles mesmos se desenham de aquele buffer e eles só tem aquele grato a explosão sempre fica atrás dos inimigos e do do aeroporto nesse caso aqui por exemplo essas bolinhas de energia chega a ter uma malha ali que ela nem é renderizada na direção principal mas é renderizada nisso agora chega o pós-processamento que é ser daquela imagem da esquerda para a imagem da direita então várias técnicas foram utilizadas essas divisões na verdade coloquei aqui um passo-a-passo algumas aqui são um pouco difíceis de ver o problema é um pouco pequeno mas primeiramente a gente tira a cor que é algo mais óbvio essa impressão coloca o vignet o esquecimento das bordas é um pouco mais exagerado até do que o limite que é o real engine para trazer o que é permitido depois adicionar uma granulação parece um pouco mais difícil de ver mas ali perto das nuvens parece que a imagem dá pra ver um pouco no jogo não aumenta enfim no passo-4 no passo-4 ele dá um pequeno esverdeamento porque enquanto eu fazia uma operação com imagens reais de referência eu notava-se que muita película antiga acabava de ter uma cor e o vale muito branco ela ficava um pouco mais fria ela então esverdeamento na cor pra ter essa sensação mais de frieza e por fim as manchas e os riscos e a instabilidade do que marca as manchas e os riscos elas são feito na CPU mesmo o trabalho de sortear um lugar pra colocar elas a cor delas fosse preto ou branco pra simular sujeira ou realmente uma falha um risco fica um buraquinho tipo e e uma velha instabilidade que é uma que eu imagino branca lá no pintinho ela já não é branca ela tem tons de cinza quase branca que é cada frame pega um pontinho daquela textura explicada pelo final isso dá uma instabilidade no começo que a iluminação da cena ela fica tremendo é realmente tudo isso baseado em filmes reais de produção e todas essas três pequenos efeitos ele só dá 24 filmes por segundo dá muito mais da impressão de película então mesmo que os jogos estão envolvendo a frame rate melhor então aqui tem o exemplo da instabilidade da instabilidade a gente aplica a mesma coisa no seu green play e no live action também se o live action é mais uma parte de conselho da instabilidade e aqui somente como disse é difícil aqui no ciclo é preencher uma tabela que eu vejo uma tabela que eu vejo uma tabela que eu vejo pra finalizar isso é um detalhe só que eu feio nos menus que eu vejo os estabelecimentos que eu vejo mais ou menos eu imaginava estar aqui essa tela que eu coloquei informações pequenininhas assim a interface gráfica basicamente é o mesmo shader da cinema como um todo né mas esse efeito de tremido que é do simular tanto quando era feito na película direto desenhado direto no filme com uma informação de escrita ou coisa do tipo ou mesmo pintado numa parede de fumar no câmera ficava um pouco instável a imagem então foi feito isso não foi feito nenhuma nenhuma técnica com câmera bolante de nós e foi somente feita uma animação manual com a data que eu tenho que criar todos os membros do jogo bem claramente bem claramente na base eu tentei fazer uma configuração entre um menu sem essa técnica e uma técnica incluindo um shader porque que embora o fundo das duas seja uma cena então ela tem um shader ainda tem que ser aplicado o shader também que é um áudio que é um áudio que a gente pode ser por cima então é uma sendo ser shader e outra com shader mais no sério isso é verdade basicamente isso de atrasar água nosso nível vilão agradeço a atenção de vocês de onde e como teve uma ideia do jogo? todo mundo me pergunto mas eu que é uma pergunta que realmente eu não tenho uma resposta assim do tipo eu tava andando na rua e de repente só vi um descovador e tive uma ideia de fazer um jogo não é de falar uma coisa que foi andando até que a primeira idade onde tinha as transpontas ajudou muito no surgimento dessa ideia porque a primeira ideia que a gente tinha foi fazer um jogo de navinha dos anos 50 e por causa daquilo mesmo porque eu sabia que tinha essas limitações não precisa trabalhar com animação do esqueleto então surgiu a ideia de fazer muito navinha daí eu comecei a pensar nos temas do primeiro que eu vim até fazer um sobre invasão alienígena esse tipo de jogo aí uma dessas acabei escolhendo essas estéticas desse tempo foi esse link legal entre várias ideias assim e começar a deixar ele chegar no mundo pra dar pra dar um que se eu que eu que Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma